E aí, amiga? Estou aqui pra fazer um arrume-se com vocês. Vou tirar umas fotinhos, vou sair hoje. Então vai ser uma maquiagem um pouco mais reboco, que dá pra você usar aí numa festa. Pra você usar o quê? Onde você quiser. Até pra comprar pão na padaria, óbvio. Por que não, né? Se você tá chegando agora, já aproveita pra se inscrever no canal. Inscreveu? Então bora lá! Ó, vou começar aqui essa jovem senhora. Vai começar hidratando o rosto. Hidratando o rosto não, as olheiras. Eu já passei meu hidratantezinho de costume, que passa no dia a dia. E eu queria colocar muito esse negócio aqui, se ele conseguir abrir. Se eu conseguir abrir ele um dia, eu vou colocar ele nos olhos. É um hidrogel eye mask. Máscara com ácido alô. Só que é aquela máscara só pra olheira, sabe? Enquanto vai hidratando aqui, eu vou arrumar o meu cabelo. Eu sempre gosto de usar pelo cabelo, que ele vai secando e fazendo outras coisas também. Como eu quero uma finalização levinha hoje, eu vou usar Hidra Coco. Essa aqui, essa é a pequena embalagem. É a embalagem de um litro, por isso que é certo. Ignorância. Daí vou aplicar aqui, fazendo aquela fitagem. Nossa, de cada dia. E aí o negócio do Hidra é assim. Não é o creme que define mais o cabelo, mas ele deixa um volume bem bonito. Assim, sabe? E uma definição assim, boa também. Então, eu gosto dele por conta disso. Dá uma definiçãozinha, mas também deixa leve. E bem belo. O cabelo bem famoso. É isso que eu tô querendo hoje. Só tô passando um pouquinho a mais nas pontinhas, porque eu quero mais definição nas pontas, né? Então, tá fechando nas pontinhas e no meio do cabelo tô passando uma quantidadezinha legal, mas não ter do produto assim, sabe? E aí, aquela finalizada com a escova, só pra dar uma polida nos fios. Não, uma alinhada nos fios, né? Deixar eles mais brilhosos. Maravilhosos. Maravilhosos eu já tô, né, Maurício? Olha que bela. Hoje eu tô verdadeira panda aqui. Aquela passada também, né? Pra ajudar na definição do cabelo. Beleza. Enquanto ele seca, vamos pra make reboco. Let's! Vamos para a pele. Base é sempre aquele negócio, eu não sei que base é esse cor. Bora lá pra base. Tô passando aqui, já até apliquei no rosto, a Beige 6 Natural Look da Ruby Rose. Vou dar uma espalhadinha nela aqui com a esponja, que aí o acabamento fica mais polidinho. Eu gosto bem mais do acabamento da esponja. Contorno, vou fazer com o corretivo 05 da Nina Signs. Quando eu quero que a maquiagem dure mais, eu sempre faço contorno cremoso também. Quando é pra foto também, né? Que daí ela não fica mais evidente na foto. Aí se você for fazer uma maquiagem assim, um reboco, porque precisa mesmo de durabilidade, você faz assim. Se não, você é pro dia a dia, eu já passo só o pó mesmo, sabe? De contorno, eu não passo contorno cremoso e tal, porque demora mais, né? Mas na foto fica show. Eu gosto de passar aqui um pouquinho no maxilar, assim, abaixo das maçãs também. Corretivo, eu vou com o meu corretivinho Pro Longwear, que ele é tipo cola. Com o corretivo de reboco durável, eu gosto sempre de usar esse aqui. Ele dura muito tempo e você consegue fazer uma cobertura muito boa com a camada fina. Eu gosto dessa tecnologia, desse tipo de corretivo, sabe? A cor desse aqui é RW30. E meu corretivo mais claro de lei e reboco. Vocês já até cansaram de ver ele aqui, né? Mas eu gosto de fazer essa misturinha de corretivo líquido com corretivo primoso. Que o reboco fica tanto de respeito, gente. Vocês não tem noção. Depois testa. A Ana mesmo testou. Adorou. Quem é mais que eu influenciei? Influenciei a Camartins também. Então, assim... Este reboco aqui é um caminho sem volta. Depois que você começa a fazer, você ama. Você só quer fazer esse tipo de reboco aqui. Já é. Tô aplicando ele bem aqui. Como ele é mais clarinho, eu aplico ele nessas áreas de iluminação aqui no centrinho. E vou espalhando bem pra ele não ficar marcado. Não ficar um panda invertido, tá? Também, né? Reboco feito. Agora eu vou selar tudo isso com pó. Ele mesmo. O pó banana da Zanf. E aquele que você já respeita. Gente, sério. Vocês já compraram o pó banana da Zanf? Sei que eu falo muito dele aqui, mas... Você comprou, me fala. Me fala se você gosta, porque eu gosto muito dele. Eu quero saber se você gostou também. Tenho essa necessidade. E aí eu já venho selando aqui as partes mais claras aqui do rosto. Onde a gente aplicou o corretivo. Eu sela a maquiagem com pó por dois motivos. Pra aumentar a durabilidade da maquiagem. E o outro motivo é pra sustentar a base. No lugar. Sem ficar craquelando nas linhas. Sem ficar acumulando nas linhas de expressão dessa jovem senhora. E se você também tá aí no bonde dos 27 anos, deixa aqui embaixo já. Que eu quero saber. A gente, assim, chega nessa idade. A gente tem outras técnicas de maquiagem. Porque o negócio tem que ficar no lugar. Aí a gente não quer que ficar mulando nas linhas, né? Ninguém merece. No resto do rosto eu só aplico uma camada de meio fininha de pó. Meio que eu já vou varrendo também. Se você quiser vir varrendo também nem precisa aplicar mais pó. Já pega o que tá aqui. O excesso e você põe as laterais. Eu estou ficando com os cabelos brancos. Tentando pó. Contorno com pózinho 05 da Tracta. Aqui no queixo e no maxilar eu passo só um restinho de nada. Eu capricho mais aqui nas maçãs mesmo. Dou a chinelada e depois eu dou uma espalhada, tá? Se acalma. Não vai ficar essa chinelada aqui não. Faço um pouquinho aqui na testa também. Aqui na bordinha do cabelo. Pra não ficar aquele rosto chapado, sabe? Porque a base dá uma chapada que eu acho que é curvas. Baby. Coitada, tá louca. Blush. Que é uma misturinha desse aqui que é mais avermelhado. Das pérolas. Da Avon. De efeito bronzeador. E esse aqui da Ruby Rose, o número 3. Então eu misturo esses dois. Esse aqui é só brilho. Esse outro é mais cor, né? As pérolas. Misturo os dois que já dá um glow e cor. Tudo mais poderoso. Vamos com o meu iluminador velho de guerra. Número 4, da Ruby Rose. Já tô decorando tudo. Menina, se não que eu devo dar uma diversificada aí, né? Brasil. Não, isso tá? Sabendo o número das coisas de cor. Aí eu gosto de passar assim, ó. Já aproveita que tô aqui. Aplica aqui nesse... Uma lemolência aqui da bochecha. Também aqui no alto da sobrancelha. Porque depois eu vou querer passar... Eu vou querer iluminar aqui mesmo. Então já... É que estamos aqui. É, ilumina tudo aqui no arco do cupido. E queixinho também. Nariz também. Eu gosto de fazer aqui na base, assim. Um trocinho reto na base. E um pontinho aqui no nariz também. Pele pronta e agora a previsão do tempo mudou. É chuva de spray fixador de maquiagem. Hoje eu tô usando o mate da Ruby Rose. Não brinca com chuva, minha amiga. Vai pra chover, não tenho preguiça. Fiz minhas sobrancelhas também. Tô usando a pastinha de sobrancelhas a Colourpop. Na cor Dope Top. E a make que eu quero fazer hoje é bem de boinhas. Então vai ser um negócio... Eu já começo a rir porque eu sei que às vezes eu falo que é de boi. Sai aqui um glitter, mas tudo bem. A intenção não é glitter. Vou começar usando esse mesmo bronzer que a gente já usou. Um pincel bem grandão para fazer uma sombrinha aqui. Pra dar aquela desinchada no olho. Eu sempre falo que essa técnica é mara pra quem tem o olho... O côncavo não aparece. Tipo o meu, né? Não temos côncavo. Nós temos o quê? Temos esperança. E daí sempre que eu... Tipo, não quero usar sombra. Quero usar um delineado. Eu sempre faço uma sombrinha assim com contorno mesmo. Só pra dar uma delineada aqui no olho. E dar uma desinchada. Então eu venho seguindo aqui o formato do côncavo. E puxando pra fora um pouquinho. E só esfumadinho de nada pra dar uma profundidade pro olho. E ficar mais marcado. Deveria ter feito isso antes? Com certeza. Mas eu vou fazer agora. Ai, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo aqui. Eu quero dar uma clareada na pálpebra. Como eu não vou passar sombra aqui. Na verdade eu vou passar só um glitterzinho. Eu queria que a pálpebra tivesse um pouquinho mais clara. Pra parecer que tem sombra, mas não tem. Vou inclusive selar com um pouquinho de pó. Só compacto mesmo. Vou intensificar aqui o côncavo novamente com o pincelzão e o bronzer. Mas a gente fez a pálpebra pra dar uma cagadinha de leve aqui. Eu volto aqui pra intensificando. Ó, na pálpebra eu vou aplicar um pouquinho desse fixador de glitter da Vult. Vem com o dedinho mesmo. Só nessa partinha mais clara que a gente aplicou. Deixou sem nada? Plicou pó e tal. E aí eu vim com essa sombra mousse da Eudora. A cor dela é dourada da Luzette. Ó. Ela é muito brilhosinha. Eu vou aplicar aqui. Acho que a gente não aplicou nada. Não quero concentrar ela. Eu quero que ela fique mais transgluzida mesmo, sabe? Sem ficar um negócio muito pagalinho, assim, de bolso. Percebi agora que eu tô cheia dos gritos. E eu falei, ah, vai ser uma maquiagem muito boa, assim. Não, mas esse glitter aqui nem é glitter, gente. Eu sou um pigmento mesmo. Agora, delineador. Fazendo um delineador fininho aqui na base do olho. E cílios postiços também. Como é pra foto, que eu levei uns cilhões. Esse aqui é muito bonito, mas na foto ele não fica tão grande. Ou sou eu que tô acostumada com cílios grandes, né? Não sei. Pode ser isso também. É o 02 da Dye Makeup. E aqui eu já vou aproveitar pra passar um lápisinho beige. Que fica bem bonequinho, eu gosto. A linha d'água. Esse aqui é da Kat Von D. Ele é um lápis de boca, na verdade. Se você for pesquisar lápis de olho da Kat Von D, você não vai achar. Você pesquisa lápis de boca, mas ele é muito à prova d'água, então. Dá pra passar super na linha d'água aqui, tranquilo. O ato que eu escolhi pra usar é esse vermelhão da Mariana Saad. Ele é um pouco mais fechado do que o que eu tô acostumada a usar. É o mulher. Ó, acabei dando uma misturadinha no batom com o Demi por cima, porque eu achei que ele tinha ficado muito roxo. Eu queria um vermelho, mas um vermelhaço. Mais fechado. E aí o cabelo tá quase seco, só que na raiz tá úmido. Então, né? Olha que belo está esse cabelo. Ele tá ficando bem volumoso, mesmo sem eu passar muito secador. Só do nosso sujeitinho final, por conta do corte, né? Aí ele fica... Como tem várias camadinhas, ele tá ficando assim, bem volumosinho. Tem que precisar de secador. Melhor de não usar secador que o cabelo fica muito mais brilhoso, né? Eu amo finalização sem secador. Só não tenho paciência. Tô aqui descolando a raiz com o pente garfo. Vou dar um pouquinho mais de volume também. Olha, achei o batonzão de hoje bem babado. Eu vou aproveitar pra falar também pra quem é de Brasília e quiser fazer curso de maquiagem comigo. Seguir esse Instagram aqui, os cursos já estão abertos. Ou se você quiser se arrumar pra festa, penteado, maquiagem e também tocar agenda aberta, tá? Então é só marcar pelo arroba cursos de Liliana Luiz, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.